Vamos começar fazendo alguns exercícios que eu tinha deixado sugerido para rever o ponto, alguns daqueles, não todos, aí pode, quem quiser fazer todos e tirar alguma dúvida, só falar aí comigo depois. Bom, veja esse primeiro exercício aqui, que você tem, faça o gráfico da função, y igual a 3 cosseno de 0,2t, mais 2 seno de 2t, menos 3 cosseno de 40t, com um intervalo de 0 a 10π, o gráfico dessa função. Então, o que ele está pedindo é fazer o gráfico e depois usar as funções do SciPy, naquele pacote SciPy.Sign1, para projetar um filtro que elimine do sinal de frequências acima de 20 radianos por segundo. Note que a frequência aqui que multiplica a variável independente do seno do cosseno, é a frequência em radianos por segundo, porque a função seno e cosseno, se ela estiver em radianos, esse número aqui colocado dentro dela, é um período quando dá uma volta 2π, então por isso que, se isso aqui é o tempo, em segundos, esse número que multiplica tende a ser radianos por segundo, certo? Se você tivesse um 2π aqui, o número que multiplicasse seria a frequência em hertz. Aí eu disse, aplique o filtro sobre os pontos gerados para a função acima e observe o efeito traçando na mesma janela os gráficos da função originária da função após a filtragem. Então, lembre-se da relação entre o valor de frequência em hertz, f que hertz é o inverso de segundo, então 10 hertz quer dizer alguma coisa que acontece 10 vezes por segundo. E a frequência em radianos por segundo é 2π vezes isso. Então, 4π, radianos por segundo, quer dizer o mesmo que 2 hertz. Então, essa é a proposta aqui do enunciado da questão. Não vou fazer todos, mas esse daqui é interessante porque tem o gráfico, porque tem também o filtro e a comparação, um procedimento muito comum, experimental, de quando você está usando dados. E aqui, no caso, nós vamos gerar dados mais uma vez. Depois que eu fizer exercício, você já começa a falar um pouquinho de leitura e escrita de arquivos. Então, vamos lá. Então, eu vou gerar uns pontos aqui no intervalo de 0, 2π. Então, eu posso gerar os pontos, por exemplo, de 0 até 2 vezes π. Lembra que... Ah, porque eu não escrevo 3 por 14. Pode escrever, mas eu tenho a constante π com todas as suas casas possíveis para o computador aqui dentro em 2π. Vou colocar 100 pontos e vou gerar essa função, que é 3 vezes o cosseno de 0,2 vezes esse t, mais 2 vezes o seno de 2 vezes t, menos 3 vezes o cosseno de 40 vezes t. E aqui eu posso fazer o gráfico. Ó, lógico, para começar essa coisa toda, eu preciso importar as ferramentas. Import numpy as np. E import, nesse caso, como haverá um gráfico, né? matplotlib.pyplot.splt E eu tenho também a função de filtro. Onde que era mesmo? Filter.python Que está dentro do infinite response filter. Impacto. Dentro do pacote scipy.signal, como ele mesmo disse. Eu vou importar esse pacote aqui, vou chamar de SM. Vou importar esse pacote, vou chamar de SM. Então, import scipy.signal. Bom, está importado mais ou menos o que eu vou precisar. Agora eu posso fazer o gráfico. Vou fazer no shift enter aqui para executar essa linha. Lembra? Enter por linha, shift enter, eu executo a linha. Eu não lembro disso. A primeira execução é sempre mais lenta, porque eu estou aqui no Google Collab. Ah, é np, né? np de cosseno, a função cncosseno também. Eu poderia ter importado explicitamente. Olha, erros comuns que a gente faz. Vou puxar dentro para o pacote. Ah, está lá. Essa é a função. Ela tem várias componentes de frequência. Ao que parece, ela ficou meio quebrada. Está vendo? O que quer dizer isso? Porque eu estou com poucos pontos. Porque para essa função aqui, de 0.2t, ou até de 2t, talvez eu não tenha tanto problema. Mas essa de 40 radios por segundo de frequência, eu não estou conseguindo acompanhar. Vou aumentar para 500 pontos. Olha lá, agora ficou muito mais interessante. Escreveu bem o que acontecia com a função. Bom, então vamos tentar fazer agora um filtro para isso, certo? Filtro que responda. Infinite Impulse Response Filter. E o que eu passo mesmo? Vamos lá ver. Eu não me lembro dessas coisas. Vamos lá. Nós já consultamos isso. Nós já vimos. Olha lá. Eu coloco aqui a ordem do filtro e a frequência. São os dois parâmetros obrigatórios que têm de estar em ordem. E os restantes você pode escolher. Escolher o tipo de filtro. Boa até o outro. Escolher se ele é passar banda, se ele é passar alta, etc. Ali, no nosso... Isso é o parâmetro aqui, né? Bande. No nosso enunciado, o que foi pedido é um filtro que elimine a frequência acima de 20 radios por segundo. Então, eu vou colocar uma frequência de corte aí. 20 radios por segundo é dessa frequência. Nesse esquema aqui, eu vou fazer um raciociniozinho de processamento de sinais, certo? Porque esses pontos, esse número de pontos que eu gerei aqui, vou até colocar em N. N é igual a 500 pontos. N é igual a 500 pontos. Eu especifiquei precisamente. Eu poderia não ter especificado precisamente. fazer o seguinte. Eu vou cortar. Vou colocar aqui 0.1. Vou colocar uma ordem de 10. E vou colocar uma frequência de corte de 0.1. O que significa isso? Dentro de processamento de sinais. Isso aqui significa, ó. WN. É um escalar, um número. Ou uma sequência de dois números, se eu estiver passando o começo e o fim, com as frequências de corte. Frequências críticas. Para filtros digitais, o WN é normalizado de 0 a 1. em que 1 é a frequência de Nyquist. É pi radianos por amostra. Então, WN, então, é meios ciclos por amostra. Então, é de 0 a 1, em que 0 é filtrar e não deixar nada. E 1 é filtrar lá, no máximo que pode ser filtrado, que é a metade da frequência com que está amostrado, com que você tem os dados. Para filtros analógicos, você coloca simplesmente a frequência já em valor de radianos por segundo. Então, se eu coloco aqui, eu posso colocar o parâmetro analógico e colocar true e já marcar que eu estou com a frequência em radianos por segundo. O que quer dizer essa coisa toda? Esses detalhes? Eu já falei superficialmente, vamos fazer uma rápida revisão desse assunto. Fazer uma rápida revisão desse assunto. Para vocês entenderem. Quando vocês estiverem usando filtros, vocês também terem uma noção mais detalhada. Embora eu já tenha comentado, eu vou relembrar aqui alguns pontos. Quando você mede uma coisa qualquer na realidade, você mediu um sinal, como aquele ali, né? Você mediu uma informação, uma temperatura, uma pressão, uma concentração, uma coisa qualquer ao longo do tempo. Isso daqui, analogicamente, não tem muita realidade. O que eu quero dizer para os cálculos? O que eu quero dizer? Se você estivesse com um sismógrafo analógico, lembra daquela agulhazinha passando, porque ela amplificava uma vibração de solo? Aquilo é analógico. Porque você fez um desenho que é proporcional a uma medida de forma contínua. a agulha vai se arrastando, a agulha vai se arrastando conforme aquilo que amplifica. O gramofone é analógico. Agora, no nosso mundo cotidiano, isso aqui vai ser gravado em computador. Nós estamos usando o Python, né? Estamos fazendo tudo no computador. Então, isso fica na memória como uma sequência de pontinhos. É um pontinho, outro pontinho, outro pontinho, outro pontinho. E esses pontinhos são espaçados de um espacinho pequeno. Pequeno o suficiente para a gente enxergar bem o comportamento. E o quão pequeno é isso dentro daquilo que você quer enxergar? Esse intervalinho, como eu já comentei, se chama tempo de amostragem. Em inglês, é chamado de sampling time, com S, amostragem. O tempo de amostragem é o intervalo de tempo entre uma medida e outra daquilo que você está estudando. E o inverso disso, se você notar, ah, isso aqui é um milissegundo, quer dizer, eu estou medindo uma vez a cada milissegundo. Ou se é um segundo, eu estou medindo uma vez por segundo. O inverso do tempo de amostragem, se você notar, é quantas medidas são feitas pela unidade de tempo, no caso, o segundo. Então, o inverso do tempo de amostragem é a frequência de amostragem. Frequência de amostragem. Certo? Os nomes que eu já mencionei, mas eu estou repassando aqui. Agora, isso pode ser um pouquinho, pode complicar a minha análise no seguinte sentido. Se o meu sinal varia bem rápido, eu fui lá e media nesse lugar, medi nesse lugar, medi nesse lugar, com um tempo de amostragem bem grande. No computador vai aparecer a curva desses pontos azuis. se eu passar uma linha reta, chamado segurador de ordem 1, se eu passar uma linha reta, é esse o sinal que eu vejo. Muita informação foi perdida. Pode ser que seja irrelevante para o meu estudo, pode ser que não seja. Então, essas informações, dessas oscilações, foram perdidas. Certo? Então, se eu quero estudar uma coisa que se varia com certa velocidade, eu tenho de amostrar, eu tenho de capturar na memória um número suficiente de pontos, com uma frequência de amostragem suficientemente alta. A teoria é bastante profunda para isso, mas eu vou resumir o que ela significa aqui. Eu, lembra da história do Fourier, que eu passei uma certa aula aí? Eu vou resumir a história por meio da nomenclatura que ele usa. Todos os sinais podem ser imaginados com uma soma de senos. Senos com frequência maior e menor, e sinais físicos vai precisando cada vez menos de senos com frequência maior. Então, eu vou tentar escrever usando essa ideia, no seguinte sentido, olha, para obter este sinal aqui, desta amostragem, eu precisei de um certo número de senos. Eu precisaria de mais senos se eu tivesse amostrado com o dobro de sinais e medido mais pontos para representar. Certo? Então, como eu vou reproduzir o sinal, na verdade, com uma soma de senos, eu preciso de senos que tenham uma frequência, ou, portanto, que eles oscilem tão rápido ou mais rápido do que as variações que eu quero observar nos dados. Então, lá eu tenho aqueles dados que, eu tinha lá naquele exercício, três funções do tipo seno ou cosseno. Dois cossenos, um seno. Então, é como se eu estivesse medindo alguma coisa em que eu, é como se eu estivesse medindo alguma coisa em que eu simplesmente tenho alguns dados que são a velocidade que eu gostaria de conhecer e outros que estão rápidos demais. Então, aí você pode pensar que é ruído ou que é ruído do ponto de vista do seu estudo. Não interessa. Então, eu preciso usar senos com uma frequência suficientemente alta. A frequência das componentes aqui tem de ser maior do que aquela que eu estou estudando. e, na verdade, o que diz o teorema de Naik, é que para a gente reconstruir um seno, para a gente olhar dois pontos, para olhar um ponto qualquer e dizer que passa um seno ali, não dá. Eu preciso de, no mínimo, dois pontos para encaixar um seno. Porque se eu tenho aqui um ponto, eu encaixo um seno de qualquer jeito aqui. Ele pode ser rápido, pode ser lento, mas se eu ponho dois pontos, isso já mata, ajusta a frequência. Então, se eu quero estudar uma coisa que varia como uma soma de senos, eu preciso que essa coisa varie como frequências, por exemplo, até 10 hertz, por essa ideia de que eu preciso pelo menos dois pontos para dizer onde está um seno ou um cosseno, então eu preciso de uma frequência que é o dobro, 20 hertz. então, essas oscilações que acontecem no sinal, elas serão bem observadas no computador se o intervalinho que eu uso para medir cada uma das, cada ponto, se o intervalinho que eu uso, esse tempo de amostragem, ele encaixa pelo menos dois pontos das variações que eu quero estudar. Ou seja, se a frequência de amostragem é pelo menos duas vezes maior que a frequência do que eu quero estudar. Então, essa frequência mínima de amostragem que eu tenho de ter é chamada de frequência de Nyquist. É chamada de frequência de Nyquist. Esse é o teorema de Nyquist escrito de forma liga, falado de forma liga. O que eu tenho a dizer? Então, se eu medir o intervalinho entre dois pontos num sinal qualquer com um intervalo de um centésimo de segundo, ou seja, a frequência que eu usei é que eu medi 100 pontos a cada segundo quer dizer que na prática como desses pontos eu preciso de dois em dois para reproduzir um seno e portanto um comportamento oscilatório de variação. Então, eu consigo estudar coisas que acontecem nesse sinal até 50 Hz. Até 50 Hz. Essa é a frequência de Nyquist. E eu não consigo entender nada do que vai acontecer nesse sinal que seja mais rápido do que 50 Hz. Se eu tentar eu vou estar fazendo bobagem. Eu não vou conseguir reproduzir e estudar isso e saber o que está acontecendo. Então, se eu quiser estudar sinais mais rápidos do que 50 Hz, então lá na hora de medir eu tenho de medir numa velocidade maior do que essa porque eu só consigo aproveitar até a metade. E esse é o teorema de Nyquist. Então, isso daqui é a frequência de Nyquist. Então, isso é muito importante quando você está medindo sinais reais, sinais de sensores, quando você, principalmente desses que variam, de coisas que variam muito, né? Isso é muito importante desse ponto de vista. Então, quando ele vem aqui e diz, na especificação dessa funçãozinha de passar o filtro, certo? Na especificação dessa função, eu estou dizendo que N é a ordem do filtro que diz respeito como eu falei para vocês. o quão íngreme é o corte, a inclinação do filtro lá naquela aula. E essa aqui é a frequência, ela pode ser dada em radianos por segundo mesmo. Se eu estiver falando, se você já passar para essa função que ele é um filtro analógico que vai ser convertido para os pontinhos ali sem o que você veja, ou se ele for um filtro que está considerando aqueles pontinhos separados, aí você passa um número de 0 a 1 em que 0 é 0 e 1 é a frequência de Nyquist, ou seja, metade da frequência com que você pode mostrar. Então, se eu uso aqui o filtro analógico, eu vou precisar conhecer também a frequência de amostragem. A frequência de amostragem. Então, para começar, olha aqui, veja aqui um exemplo. Ele colocou o filtro analógico, colocou uma frequência de corte de 50 a 200, colocou uma ordem de 17 para o filtro, disse que ele passa a banda e colocou aqui 60 radianos por segundo, porque ele colocou aqui analoga, certo? Para filtrar. Então, vamos tentar fazer algo parecido no nosso exercício. Bem, então, se eu coloco aqui 0.1, eu estou dizendo explicitamente que ele é a frequência, eu vou cortar até 10% da frequência de Nyquist. A frequência de Nyquist, nesse caso aqui, quanto que é? Não sei. Vamos descobrir o tempo que está aqui, é o T. Vou colocar mais uma caixinha. Se você pegar o intervalo de tempo, o tempo 1 menos o tempo 0, 0,01259 é o intervalo de tempo porque eu distribuí 500 pontos ali. Se eu faço o inverso disso, ou seja, a frequência com que os pontos, então, esse sinal está com quase 80 hertz de frequência. Ou seja, eu só conseguirei observar coisas que acontecem até o máximo de uns 40 hertz. Certo? E veja, tem uns 40 radianos por segundo aqui que dá quantos hertz dá isso? Vamos observar. 40 dividido por 2 dividido por pi. O sinal tem até 6 hertz. Está vendo? 6 hertz. Então, como a frequência de amostragem está em torno de 80 hertz, eu consigo filtrar até uns 40 hertz. Eu precisaria ajustar para jogar fora esse 6, por exemplo, cortar em 5 hertz, 5 sobre os 40 hertz. O f que eu teria de pôr aqui é 0,125. Então, você vem aqui e coloca o 0,125. Está aqui, está feito. Isso é um raciocínio pensando no teorema de Neckert. Eu posso fazer um raciocínio supondo assim, suponho que a minha, que é um caso mais comum do pessoal do experimentalista, você supõe que a sua taxa de amostragem está bem alta e geralmente ela está mais alta do que o necessário, então eu posso usar o filtro analógico mesmo e colocar aqui em radiante por segundo e passar mais um parâmetro. Eu só vou exemplificar isso aqui primeiro. Então, eu vim aqui, veja que faz essa função, ela encontra o filtro e ela lhe produz como saída, olha aqui, os parâmetros são esses e ela gera um filtro com os coeficientes B e A e você usa a função para aplicar o filtro depois. Então, B e A produziu o filtro e eu vou aplicar o filtro no sinal filtrado agora. YF igual a SM. Ah, lembra que está dentro do pacote SM. E qual que é a função que aplica o filtro? Não, você tem essa daqui, design. Aqui, você coloca os parâmetros da função ButterWord, quer dizer, do filtro se for ButterWord, se for Sheb-Sheb, esse é o padrão. Vamos só executar esse aqui primeiro. Opa, eu tenho que especificar a frequência de início e de fim. Se eu não estou passando, se o tipo está de passa-banda, mas eu quero fazer um passa-baixa. então eu vou colocar aqui passa-baixa por quê? Porque eu quero dizer que eu vou manter todas as frequências do começo até o fim. Olha o erro que ele deu aqui. We must specify start and stop frequencies, quer dizer, WN must frequência de início e de fim. Por quê? Porque o tipo é passa-banda, ou seja, aquele filtro que igual do exemplo começa um lugar e acaba um outro. Eu quero o passa-baixa, então eu vou passar aqui o parâmetro dizendo, B-Type, eu vou colocar um B-Type do tipo low pass, que é o que eu tinha feito no outro exemplo, certo? Então vem cá, B-Type, igual isso já é um parâmetro não obrigatório, eu passo o nome, pronto, né? Então eu criei aqui um filtro, se você notar agora eu posso estudar esse filtro, ele tem B, que são os coeficientes, tão maior quanto maior a ordem, eu escolhi a ordem 10, coeficientes do denominador e coeficientes do numerador. Certo? Para definir o filtro. Isso aí é coisa, detalhes de quem estuda o projeto de filtro, esses números não tem muito significado para você, se você está só usando o filtro. Aqui eu projetei, agora eu vou usar o filtro. Ah, como que se aplica mesmo para encontrar o, para usar o filtro? Vamos olhar aqui o pacote cypire.signal, olha lá as funções que ele tem, ó, de encontrar uma ordem de filtro, tem uma infinidade de funções, eu mostrei aqui as principais só. Aqui, ó, formatos de ondas, janelas de função, filtros de outras áreas, o periodograma para você encontrar, isso aqui é muito importante, eu vou mostrar o que que é, mais para frente, na verdade, que é você fazer, a partir de um sinal experimental que você tem, descobrir quais são as frequências que são, que são usadas, e você tem aqui projeto de filtro, né, bilinear, e esse aqui é o que nós estávamos vendo, olha, certo? E esse aqui são as funções, Lfilter é a que aplica o filtro, Lfilter, é a que aplica o filtro, e esse aqui são as funções que projetam o filtro. Via de regra, você só vai precisar dessas duas, né, essa daqui e essa daqui, Lfilter, via de regra, principalmente essas duas. Então, vamos aplicar agora o sinal filtrado, sm.lfilter, esse filtro B, A, e o sinal que eu quero filtrar, certo? Agora eu vou fazer o gráfico também desse sinal, vou colocar PLT, ponto plot, e vou passar T e o sinal filtrado, olha lá o que aconteceu, bem o que eu esperava, quase perfeitamente, né, porque, eu cortei esta última frequência aqui, da senoide, eu cortei os, ele praticamente sumiu, essa velocidade maior de oscilação, praticamente sumiu, ficou bem pequenininha, eu poderia ter cortado um pouco mais, especificando aqui, entre os parâmetros do filtro, quanto que eu queria reduzir, aqui parece que reduziu umas 10 vezes, eu poderia mandar reduzir 100 vezes, 1000 vezes, e ficaria um filtro maior, ou então, usar um filtro mais íngole, colocar a ordem 16 aqui, praticamente sumiu, certo? no começo ele ainda está com a resposta do começo do zero, ele está filtrando ainda, e aí, praticamente sumiu, você vai ver que a oscilação aqui é mínima, e deu um atrasozinho, porque eu aumentei a ordem do filtro, ele fica um pouquinho atrasado, você pode evitar esse atraso, se você, em vez de aumentar a ordem, você especificar também a banda, os parâmetros, como eu falei, quando eu filtrar, eu tenho de filtrar quantos dB, quanto que eu elimino, e aí você teve esse comportamento aqui, certo? Então, esse era o primeiro exercício, a gente relembrou como que se distribui pontos, como que faz um gráfico de função, como que se soma, como se faz vários gráficos, como se projeta um filtro, como que se usa um filtro, certo? E aí, detalhes, a maioria das pessoas só precisa disso, quando está lidando com sinais, que mediu de algum lugar, de algum sensor, e aí, mais detalhes, você vai lá e olha no documentação da função, certo? Vamos fazer mais um exercício aqui. A outra era som, ruído de distribuição normal sobre esses pontos, e coloca um filtro passa-faixa de 1 a 10. Aplica o filtro sobre o sinal, e apresenta a comparação, e depois a filtragem no mesmo gráfico. Então, use a função do exercício anterior e some um ruído de distribuição normal sobre os pontos. Encontra o filtro entre, passa a faixa de 1 a 10 radianos por segundo. Não vamos fazer desse jeito, então, vamos fazer esse daqui. Então, vou agora não só ter os pontos, eu vou somar um ruído, tá? Então, mais np.random.ru .random.ru É uniforme, é isso? É hand só. Hand do tamanho de T. Vamos ver se funciona. Certo? Eu apliquei um ruídinho, ruídinho pequeno, do Y, vou aumentar um pouquinho esse ruído, sei lá, duas vezes. Vou retirar essa parte aqui, eu vou comentar, coloco um comentário na frente para não ser executado. Aí tem um ruído, tá vendo? O sinal agora tem um ruído. Eu posso brincar, aumentar esse ruído aqui. Vendo? O sinal ficou ruidoso, acrescentei o ruído. E agora eu quero passar um passa-faixa de 1 a 10. Então, eu vou tirar essa frequência menor também do sinal, 0.2. Certo? Além de tirar o ruído e tirar, esse de 40 aqui também. Eu vou tentar usar agora, então, o projeto de filtro analógico. Então, assim, como que faz isso mesmo? Vou lá na função. Filter. Eu coloco analog true. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar bandpass, ou não colocar nada, porque o padrão é bandpass. Eu vou colocar analog igual a true. que quer dizer que agora o filtro é analógico. E agora, como ele é passabanda, eu não posso ter um número só aqui. Eu tenho de ter dois números. De um, o começo e o fim do que ele está filtrando. Certo? O começo e o fim do que ele está filtrando. Opa, faltou vírgula, né? Ele projetou o filtro. Agora eu vou aplicar o filtro no sinal e jogar aqui no gráfico. Certo? Opa, o filtro ficou instável. Está vendo? Ele produziu uma leitura de uma leitura de um número explosivo aqui. 10 a 304. Isso pode acontecer com você. 10 a 304. 1 vezes 10 a 304. O i aqui da anotação de engenharia. Bom, o que isso quer dizer? Ah, quer dizer que o filtro não se comportou bem. Quer dizer que esses parâmetros que eu pedi não dão um filtro realista. Eu vou colocar uma frequência menor, quer dizer, uma ordem menor. Ele continua instável. Então, vou mudar um pouquinho a frequência aqui. Eu não consegui ajustar para isso, mas por que não? Vamos olhar a documentação lá e ver o que acontece. Quando eu projeto aqui o filtro, eu tenho, eu passo aqui dois elementos. Para filtros analógicos é a frequência angular. Então, ele vai me retornar um filtro analógico para aplicar. E está tudo certo. Vamos mudar um pouquinho os parâmetros e ver se eu consigo agora um filtro menor. Se eu fizer em vez de analógico, e eu fizer, olha, ele vai ser de 0. Como a frequência aqui é uns 80, então é 40 a frequência de Nyquist para dar é 40 o que dá 80π. Então, eu coloco aqui 1 sobre 40 até 10 sobre 40. Agora, ele filtrou. Veja o que aconteceu. Veja o que aconteceu. ele deslocou para baixo. Você está vendo que essa oscilação mais lenta sumiu? Por quê? Agora ele é passabanda. Eu estou cortando fora frequências baixas e frequências altas também. Estou cortando fora. Então, essa parte aqui, essa oscilação foi cortada. Se eu diminuir aqui um pouco mais, aí sobrou pouca coisa, porque eu tirei o ruído. se eu tivesse deixado em 10 aqui, eu tinha tirado o ruído. Você nota que o ruído, essas pequenas oscilações sumiram. E eu sumi com essa oscilação mais lenta. Ou seja, eu separei o que eu queria estudar, que é o objetivo final dos filtros. Certo? O objetivo final de como que se faz filtro. Então, o que eu estou querendo de recado aqui é que você sempre volte aqui na função e tente ver quais são os parâmetros que você precisa ajustar para o seu caso. Certo? Para resolver o seu probleminha. Então, fizemos aqui dois exercícios. Vamos passar adiante agora. Tem alguma pergunta até aí? Nenhuma pergunta? Tranquilo? Então, vamos passar adiante aqui. Um assunto que eu acho que nós não falamos ainda, mas que vai ser importante para os próximos assuntos que são mais avançados, é você quando você quer ter acesso a um monte de dados que você realmente mediu. Então, você quer ler de arquivo. Seus dados estão em um arquivo. O tipo de dado, pelo menos para fins, os tipos de dados mais confortáveis para lidar são os tipos de dados CSV, porque ele é legível, ele é texto, na verdade. CSV é comma separated value. E o outro é o HDF5, que não é legível, só o computador consegue ler, ele é binário, mas ele é compacto e preciso. O arquivo não fica muito grande, ele é mais ou menos preciso. Então, vamos fazer aqui alguns exercícios de ler e escrever em arquivos, para nós estarmos preparados para lidar com grandes volumes de dados, ou também para lidar com dados que foram medidos, não só quando você gera os seus próprios números. Então, o que nós vamos falar aqui na nossa aula 8, vamos falar, primeiro, o tipo mais comum é arquivos CSV. E o meu recado para vocês, lógico, é Python CSV você tem aqui a própria documentação do Python, Python 3, perdão, Python 2 é uma velharia. É isso aqui, existe esse pacotinho chamado CSV, tudo bem? Além disso, o próprio NumPy, ele tem algumas funcionalidades, vai ler arquivos de já colocar dentro de uma estrutura, que é isso daqui, dentro de uma estrutura de, dentro do NumPy. Então, você tem aqui, dentro do NumPy você pode ler from file, generate, então, você tem arquivos que, load TXT, escreve um arquivo de texto dentro de uma matriz, dentro do pacote NumPy, e o próprio Python, independente do NumPy, dessa coisa de computação científica, ele tem essa classe, esse módulo aqui, CSV, que lê o arquivo CSV inteiro como uma lista, certo? Lê o arquivo como uma lista, bem? Então, se você tem aí, lê linha por linha, na verdade, o arquivo como uma lista. Vamos começar aqui com o nosso querido NumPy, que ele é mais direto, certo? Eu vou gerar uma sequência de arquivo, um arquivo ou uma sequência de arquivos, e depois de gerar eu vou ler, para ter uma ideia de como isso funciona. Só voltar aqui. Então, a função mais importante aqui para ler, numPyLoad, sempre se dá uma consulta um pouquinho, leia, gasta um tempinho lendo como funciona. Claro que, depois de uma certa prática, eu já sei essas funções mais simples de memória, mas você precisa criar esse hábito, porque sempre, sempre que você está programando, você vai ter de enfrentar esse desafio. Então, você tem de se acostumar a consultar a documentação, como eu já cansei de falar. Então, aqui você passa o nome do arquivo e aqui tem alguns comentários, por exemplo, se o seu arquivo é separado por vírgula ou por ponto e vírgula ou por tabulação, essa eu uso aqui no delimitador. E tem esse skip rows, que se o começo do arquivo é só uma descrição, é um texto ou um cabeçalho que você quer pular, você diz aqui quantas linhas você quer pular. Então, é um parâmetro importante. Use calls, se você pode ignorar algumas colunas do arquivo, é para ler, e ler só algumas que interessam, porque o arquivo que eu estou falando, CSV, é um arquivo separado em colunas. E max rows, eu leio no máximo tantas linhas, passou disso, eu paro de ler. E tem outros parâmetros mais avançados, mas esses são os que a gente realmente vai precisar ler. E o tipo de dado, perdão, o tipo de dado de type, o tipo de dado que você vai ler. Você vai ler um arquivo, ele vai converter para inteiro, o padrão é converter para flutuante. Nós que partamos para ciências, geralmente é isso que vai acontecer. Vamos ler para números em ponto flutuante. Então, vamos gerar aqui os dados, bem, eu vou imaginar aqui que eu tenho os dados que eu fiz contas, e vou salvar no arquivo. Depois eu vou reler esses dados, aprendendo, portanto, a escrever, e ler o arquivo. Então, vamos lá, importar. Dei o apelido aqui para o meu pai, maravilha. E agora eu já não estou mais no Google Colab, vocês viram, eu estou aqui no meu júbiter local, no anaconda, que eu estou fazendo assim. Vamos, então, criar um monte de pontos. Então, eu vou criar um monte de pontos, parecido com o que nós fizemos ali. Ah, eu quero de zero até duas vezes π, eu quero criar 500 pontos. aí eu vou fazer que y é três vezes o cosseno, opa, não esqueça que o cosseno está dentro do num pai. Ah, eu canso com isso. você está cansado disso? Vamos lá, from num pai, import, sim, cos, esp. esp. Pronto, cancels. Essas funções agora não precisam mais da invocação do módulo em que elas estão, nem apelidado. Então, eu posso aqui, seno de três vezes t, só para esses casos que ficaram muito comuns, né? Menos duas vezes seno. Veja que a praticidade do Python é que você pode escolher quando fazer isso e quando não fazer, né? Mas, e tomar um pouco de cuidado que às vezes você tem pacotes com funções com o mesmo nome e você está encobrindo uma ou outra, se você está usando as duas pode ser um problema. Então, sete vezes, vou colocar menos, zero ponto sete vezes cosseno de doze vezes t. Pronto, está aqui gerado um sinal. Agora eu quero, eu vou criar um outro aqui, z, que é y, mais, np.random.rand, a função rand, né? Do tamanho de y. Está aqui. Mais. Faltou mais. Pronto, está aqui gerado três números. Não vou nem fazer o gráfico, o que eu quero é salvar isso aqui em arquivo. Então, eu posso salvar em arquivo de várias formas. Então, esse daqui, nós vimos, ele é o load.txt, ele lê de um arquivo. Vamos ver os outros? Você tem o load.data.with.missing.value.general.specify. Esse aqui tem uma função interessante que lê arquivos do formato do MATLAB, certo? Pode ser interessante, bem? Então, olha lá. Você tem aqui o nome de arquivo e eu vou carregar aqui em um arquivo de texto. O que eu quero fazer é o contrário. Quero escrever um arquivo de texto. ler e escrever. Essas duas funções são duais, elas fazem coisas duais. Uma é o contrário da outra. Então, veja, aqui eu tenho um parâmetro obrigatório só, que é só o nome do arquivo que eu quero ler. E eu posso passar esses outros especificadores como eu descrevi. Esse aqui, eu tenho dois parâmetros obrigatórios. É o arquivo em que eu quero salvar e qual é a matriz que eu quero escrever lá. Qual é o arranjo de um par que eu quero escrever lá. E os outros são todos opcionais. Então, o que tem de opcional aqui? O formato, ponto flutuante com até 18 casos decimais. Delimitador, ou seja, se você não passar nada, como delimitador você quer colocar? Você quer colocar que as colunas sejam separadas por padrão e por vírgula, mas pode ser por ponto e vírgula, por tracinho, etc. Quando pula de linha é barra N, isso aí é uma discussão velha. Se você estiver andando com arquivos velhos, lembra que muito antigamente o Mac usava barra N para separar fim de linha e o Windows usava barra R, retorno de carro e barra N. Usava dois símbolos para separar o fim de linha. Esse tipo de coisa foi sendo abandonado, principalmente com os caracteres Unicode. Mas fica aqui se você quiser usar uma outra marcação de fim de linha. Header, é se você quiser colocar um cabeçalho no arquivo que você vai salvar. footer, é o rodapé. Se você quiser colocar um rodapé, um textinho ao final do arquivo que você vai salvar, se você quiser colocar comentários e quiser mudar a codificação, eu desaconselho a fazer isso. Principalmente no Python de hoje, que é o 3, que ele vai usar a codificação padrão para o seu sistema, o Unicode, está tudo ótimo. Menos que você esteja lidando também com arquivos velhos e conversando com programas e computadores velhos. Você precisa se preocupar com isso. Então, você tem todas essas coisas aqui. vamos tentar usar então essas duas funções, as duais, a de escrever arquivo e a de ler arquivo. Então, é o save.txt com dois parâmetros obrigatórios, o nome do arquivo e a matriz. Tudo bem? Então, vou tentar escrever aqui. np.save.txt e eu vou dar um nome para o arquivo que eu quero salvar. Tudo bem? O nome para o arquivo que eu quero salvar. Então, é aula8.csv vou salvar aula8.csv vou dar um nome da extensão do arquivo e eu quero salvar, por exemplo, o vetorzinho z. Se eu faço isso aqui, está feito. vamos olhar a pastinha dos meus arquivos. Aqui, eu criei esse aula8.csv Está vendo? O que será que tem aqui dentro? Se eu mando abrir, olha lá, o Júpiter mesmo abre. Simplesmente a sequência dos pontos que estavam lá os 500 pontos. Eu salvei no arquivo. Vamos experimentar mais um pouquinho. Eu vou colocar aqui um cabeçalho. Vou fechar esse aqui. Cabeçalho, header. E aí, parâmetros opcionais eu passo o nome, eles podem estar em outra ordem. Então, header, vou colocar, vamos dizer que z é alguma coisa. É sinal com ruído. Certo? E vou colocar um footer só por isso. Nunca usei isso na prática, mas vamos colocar fim do arquivo. Certo? Executa. Vamos lá ver. Então, sinal com ruído. Fim do arquivo. Certo? Vamos agora combinar as coisas, né? porque uma operação que eu já fiz, eu vou consultar com vocês novamente, concatenate nonpyarrange. Não lembro se eu já fiz isso com vocês em aula, se foi necessário. Eu tenho essas coisas aqui, o que é concatenar, né? E nós vimos isso em strings. Certo? Nós vimos isso em strings. Então, vocês estão vendo aqui, concatenar. Você tem uma sequência de matrizes ou de coisas no nonpy, e eu posso juntar usando esse comando nonpyconcatenate. Certo? Eu tenho aqui outras formas de concatenar, concatenar na horizontal, concatenar na vertical. Certo? Então, você junta, por exemplo, vocês estão vendo aqui na minha tela, né? Você tem essa matrizinha, você concatena essa matrizinha aqui e você concatena com esta daqui ao longo de uma certa dimensão. A X é a primeira, a segunda, a terceira dimensão vai vir uma matriz combinada das duas. Certo? E você tem o V-Stack, o H-Stack, é a concatenação por linhas ou por colunas. Então, vamos experimentar um pouquinho, para vocês lidarem. E tem o contrário de concatenar, que é dividir, Split, etc. Vamos experimentar um pouquinho dos... dessas funções de concatenação, etc., para ver como funciona. Então, eu vou criar uma nova aqui e eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou fazer... se eu tenho o Y, que é isso, que ele veja que ele tem uma dimensão só, eu tenho o Z e eu tenho o T. Está aqui os dados. Bom, eu vou concatenar no seguinte sentido, vou fazer uma nova matriz. O que significa eu fazer? Eu não posso usar o operador de mais para concatenar? Não, porque o operador de mais concatena string. Por que não? Porque o mais aqui tem uma solução mais óbvia, que é ele se representar a soma dos pontos. Por isso que o operador de mais aqui não tem sentido ele ser concatenação. Mas eu vou fazer, então, por exemplo, o V-Stack. Que é daquelas operadoras de concatenação que vocês viram. Então, eu coloco aqui uma listinha entre parênteses Y, Z. Opa, é num pai. Num pai o ponto V-Stack. Pronto. O que apareceu? O que virou? Olha, eu concatenei os dois. Quais são as dimensões que agora tem essa V? 2 por 500. Então, eu tinha um vetor que tinha 500 pontos, outro vetor que tinha 500 pontos e produziu uma matriz que tem duas linhas 500 colunas com os dois colocados em colunas. Se eu fizesse o H-Stack, que é uma concatenação horizontal, aí, como os dois já são linha, isso aqui ficou com mil linhas, eu coloquei embaixo do outro, certo? A menos que eu fizesse a transposição deles, ó. Então, opa, então, o V-Stack, eu coloco 2 por 500, porque eles estão em linhas. Agora, se eu fizesse a transposição deles, veja o que aconteceria. Olha lá, eu transpulso. Mas qual que é a questão? Por que a transposição aqui não mudou nada? Veja lá. Se eu faço Y, isso é uma discussão que nós já tivemos numa outra aula. Shape, ele tem 500 em uma dimensão só. Se eu faço a transposição, ele continua tendo 500 porque ele tem uma dimensão só. Eu precisaria ter duas dimensões para que a transposição tivesse efeito. E aí, eu conseguisse concatenar de outros jeitos, porque ele tem uma dimensãozinha só. Como que eu faço isso? Como que eu mudo a dimensão? Vocês estão vendo a minha tela, né? Estão vendo, né? Está todo mundo acompanhando. Estou querendo aqui elaborar a discussão de como que se junta, combina de vários formatos. Às vezes, você tem um dado numa linha, um dado numa coluna, uma tabela de duas linhas e colunas, e você quer combinar para montar uma matriz para salvar num arquivo. Certo? Você quer fazer, pode ser que você queira fazer isso. Eu posso também querer salvar de outros formatos, mas isso é, o CSV lida assim. O CSV, como nós acabamos de ver, é uma listinha imensa, um arquivo de texto com um monte de linhas e colunas. É só isso. Então, se você vai salvar num arquivo só, uma matriz, você precisa combinar essas coisas de modo a virar uma matriz. Então, se eu faço aqui, por exemplo, y.reshape, nb.reshape, na verdade, nb.reshape do y, e eu passo aqui qual o formato, ele tem, o shape dele nesse momento, o formato nesse momento é 500 por nada, ele tem uma dimensão só. Eu quero fazer um y corrigido, que ele vai ter, por exemplo, uma, 500 linhas e uma coluna. Pronto. Agora, se você for observar esse yr, ele é 500 por 1 e agora ele é uma matriz, não é mais um vetor como eu já tinha discutido em uma outra aula. Lógico que eu poderia ter pensado outras coisas, eu poderia ter feito 500 por 10, certo? E ele dividiu, certo? Virou uma matriz de 50 por 10 e eu redividi, peguei de 50 e 50 e fui empilhando para formar 10 colunas, 50 linhas. Mas isso não é interessante o que eu estou fazendo agora. Outra coisa que eu posso fazer é usar o operador menos 1. Então eu quero que ele tenha menos 1, quer dizer tantas contas foram necessárias para ter uma coluna. Então, uma coluna e tantas linhas quanto foram necessárias. De qualquer forma, ele também aumentou a dimensão. Então agora, eu posso fazer isso com os outros também. Aí eu vou empilhar de um outro jeito. Então, eu vou alterar as dimensões de todos os três, vou chamar de x, xr igual a np.reshape x menos 1, 1 e vou fazer com o t também. Ah, precisava de tudo isso? Não, eu estou mostrando as várias formas de você salvar num arquivo do tipo csv. Só isso. Depois eu vou mostrar como salvo em outros formatos de arquivo que podem ser mais interessantes para você. o csv é interessante o csv é bastante interessante porque é y, não é x, né? E z. Z. Ele é bastante interessante porque ele é legível. Você consegue abrir em qualquer editor de texto e dar uma olhada nos números. Você consegue abrir facilmente no Excel, certo? Por isso ele é interessante. Então, ao fazer isso, agora eu tenho esses todos em formato de matriz e eles estão com colunas. Então, eu posso fazer aqui uma matriz que é uma concatenação de todos eles na horizontal. np.hstack eu passo aqui uma listinha olha o parênteses de novo eu vou colocar o tr,yr,zr Pronto. Agora, essa matriz mr aqui, está vendo? E se eu procurar o formato dela ela tem 500 linhas e 3 colunas. 500 linhas e 3 colunas. Essa matriz aqui se eu fizesse m desse jeito aqui ela tem 3 linhas 500 colunas. Lógico, mas eu não poderia ter feito ao contrário? Exatamente. m se eu fizesse a transposição disso aqui ponto t é a transposta voltou até 503 então isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Ah, mas por que você fez então se isso é muito mais complicado? Para ensinar você a fazer as operações. Tudo bem? Então, olha aqui eu empilhei eles não tinham dimensão então quando eu acumulei com h eles empilhavam e viravam uma coluna só. Quando eu acumulei com v eles viraram 3 linhas. Só que eu não queria 3 linhas eu queria 3 colunas para caber no arquivo csv. Quer dizer, para colocar no arquivo csv com os pontos de tempo nas linhas e os variáveis na coluna. Poderia ter feito ao contrário? Poderia, mas esse é o mais comum. E aí então eu só fiz a transposição disso daqui. Então, as duas situações vou fazer um novo m que vai ser o m transposto. E está aqui o dado que é a mesma coisa que isso aqui. Então agora quando eu tentar salvar eu vou tentar salvar a matriz m e eu vou passar aqui um cabeçalho um pouquinho diferente. Vamos ver como que é esse negócio do cabeçalho. Olha, header vai ser escrita no começo do arquivo. Então eu posso criar um cabeçalho assim. Tempo com todas as informações necessárias. Tempo vírgula sinal vírgula sinal com ruído. Vamos lá observar o que aconteceu. Aula 8. Olha lá. Tudo foi separado por espacinho, com um espacinho. Vamos dizer que eu quero separar com vírgula que é o mais comum inclusive para as leituras para o Excel por exemplo. Então delimiter põe uma vírgula certo? Se eu faço isso tem que abrir o arquivo de novo olha lá separado com vírgula. Ah, queria que tivesse um espacinho também. Ah, tudo bem. Põe um espacinho também. Entenderam a ideia. Certo? Então eu salvei no arquivo CSV que é o tipo de arquivo mais comum muito usado. Desvantagem dele. Ele tem um número finito aqui de casas, decimais. Quer dizer, é sempre um número finito mas ele é um número que pode variar de acordo com o arquivo que você salvou. Ele ocupa mais espaço mas ele é legível. É um tipo de arquivo legível. É facilmente legível no Excel, facilmente legível em outros programas e você abre no editor de texto como eu acabei de fazer aqui e observei os números. Tudo bem? Observei os números. Então, eu escrevi no arquivo. Magnífico. Agora, ler do arquivo é o contrário. A operação do ALT é com a função loadTXT. Então, vamos dizer que eu esqueci aqui o arquivo. Vou colocar aqui escreve no arquivo os resultados das suas contas, das suas análises e agora vamos fazer a leitura daquilo que você salvou daquilo que você tem salvo a partir de algum programa. Tudo bem? Então, o que você tem salvo a partir de algum programa digamos que é esse arquivo aí. Eu vou ler agora. Então, é np.loadTXT e eu vou passar o nome do arquivo que eu quero saber. Lógico que eu posso passar também o caminho, né? Se ele está em uma outra pasta eu venho aqui e passo a pasta em que ele está sem problema, né? o caminho completo do arquivo. .csv Verificar em que pasta que você está trabalhando. Eu estou trabalhando nesta daqui e com o arquivo nesta pasta eu só venho nesta pasta. Senão eu teria de passar aqui onde que é? C, dois pontos, barra invertida, não sei onde, certo? Então, eu vou salvar isso aqui, loadTXT e eu vou tentar ler esse arquivo numa matriz nova aqui. Vamos ver se vai funcionar? Deu erro. Por que será que deu erro? Não é, ó. Ele não conseguiu converter uma certa string para float. Não funcionou direito. Bom, o que que tem esse arquivo? Esse arquivo, se você olhar ele, o delimitador dele é um ponto, é vírgula, é uma vírgula, ele tem um cabeçalho e ele tem um fim. Então, vamos ver no loadTest como que vai isso. Eu teria de pular uma linha de cabeçalho, certo? e se tem comentário ou então, eu coloco esse comentário aqui, ó, quer dizer, o que tiver esse negocinho, esse comentário eu vou ignorar, eu poderia também usar. Como eu coloquei esse comentáriozinho no começo ali, eu posso usar também como padrão e dizer que o delimitador é uma vírgula em vez de só um espacinho. Posso fazer isso? ou seja, eu precisei recuperar a configuração que o arquivo for salvo. No CSV isso é particularmente fácil porque se eu estou em dúvida eu abro a porcaria do arquivo, olho no editor de texto e vejo, olha, tem vírgula, não tem, tem ponto e vírgula, tem tracinho, tem espaço, não tem, tem o sustenido aqui ou não tem. Esse tipo de coisa pode ser olhado no arquivo. Eu vou dizer que os binários a situação é um pouco mais complicada, mas aí tem outros métodos de se organizar, bem? Começando aqui, então, olha, então vamos lá, o delimitador, vamos começar a falar no delimitador. Já não deu erro, certo? E, olha lá, foi ler a matriz inteira. Porque por padrão, olha aqui, eu não passei esse comments, então se eu não passei ele usa o que está aqui por padrão e por padrão ele usou o sustenido como marcador de comentário. marcador de comentário é um negócio mais genérico do que o cabeçalho e o rodapé, porque o comentário pode estar em qualquer lugar, então em qualquer lugar desse arquivo que tivesse o sustenido ele iria ignorar o restante da linha. E aí o cabeçalho ele ignorou, certo? Bom, aí essa função retorna. Simplesmente a matriz lida. Então isso aqui retorna como está dentro do pacote num pai, lembra que eu falei? A linguagem Python tem uma funçãozinha, um módulozinho muito sofisticado para a leitura de arquivo CSV, chama CSV, aquele módulo. Mas, para fins científicos, o módulo que tem dentro do num pai, que é isso que eu estou usando, ele é muito mais ágil porque ele já lê e escreve usando as matrizes de num pai, certo? Já o mais comum para a computação científica. A linguagem Python ela tem esse CSV para outros fins, para gestão de banco de dados, então é um módulo até que tem mais recursos, mas dificilmente nós vamos precisar deles, nós que fazemos, quem vai lidar com banco de dados, gerência de banco de dados, talvez precise de fazer conversão com SQL, aí é outra história. Para nós, isso aqui geralmente é o suficiente de você lidar com esses parâmetros da função. Então eu consegui ler, certo? Já escrevi e li o arquivo. Tome sempre cuidado de consultar os detalhes de como está sendo salvo e lido, certo? o arquivinho em CSV que nada mais é que um arquivo texto, certo? Então, você tem outras formas aqui, por exemplo, esse comando load. Você tem objetos em outro formato que é o NPY. São arquivos compactados, mas não é esse um dos mais interessantes. Vamos ver o primeiro. esse é o CSV, leitura e escrita, tudo bem? E aqui você pode agora expandir isso para qualquer coisa que você leu e tipicamente você salvou em R, mais para frente, quando eu tiver na aula de estatística, eu vou mostrar que dá para usar o R de dentro do Python. Mas se você tiver, não quiser fazer isso ou se o seu R está em outro computador ou se é feito por uma outra pessoa, lá no R facilmente você salva em formato CSV, lê aqui e vice-versa. No R, no Excel, assim por diante. Então lá no Excel, todo Excel tem um módulozinho que é salvar a planilha como CSV. E quando você salvar aqui como CSV, você coloca o separador vírgula ou ponto vírgula, lá no Excel você consegue abrir esse arquivo já separado. Se você tiver alguma coisa que precisa, o que acha mais fácil do que você queira fazer em Excel. Outro tipo de dado, que é muito importante aqui, tipo de arquivo, muito importante, é o HDF5. É um formato, tudo bem, é um formato, já é menos usado em pequena escala, para quem faz pequenos experimentos ou quem está só analisando, mas é um formato muito importante, ele é feito pensado na comunidade científica. Então, ele é feito diretamente para grandes volumes de dados, inclusive, tem um livro escrito sobre o assunto, para grandes volumes de dados e tem um pacotezinho dentro de parte específico para ele. Ele não é legível, como eu falei, que você abre um editor de lei em qualquer lugar, mas ele fica um arquivo de dados que ele mantém toda a precisão da máquina e o arquivo de dados fica menor para um conjunto de dados qualquer, porque ele não está guardando, o arquivo de texto, o inconveniente é que ele está guardando não a informação diretamente, você nota? Ele está guardando os caracteres imprimíveis do número. Então, parece uma bobagem você pensar nisso, mas olha, dentro da memória do computador, não é esse número que está lá. O que está lá é o caractere zero, o caractere ponto, o caractere zero, etc, etc, etc. E o arquivo de HF5 não fará isso, ele gravará o valor mesmo, então ele vai usar o campo de registrador de 64 bits para guardar esse número, um campo de registrador de 64 bits para guardar esse número e pronto, por isso que ele vai ser muito mais compacto. O arquivo CSV, lembra daquela nossa aula de introdução, ele está guardando, vai usar um campo para cada um dos caracteres, no número que você quer gravar, certo? Então, mas eu entendo a facilidade do CSV, eu mesmo, geralmente uso o CSV porque muitas vezes meus dados têm alguns mega só de dados, que já é bastante coisa, então muitas vezes não justifica, além da facilidade do CSV poder ser aberto em muitos outros lugares. Então, no HDF5 você tem um pacotezinho de Python, para escrever, você importa, e aqui você cria o arquivo, certo? Dá para ler, você exporta, cria o arquivo, e você, eu já usei isso aqui para converter coisas com o MATLAB, inclusive, porque o MATLAB, ele tem um formato próprio, lógico, mas ele também lê e escreve HDF5, acho que as últimas versões do MATLAB lê e escreve já, o formato próprio dele é um HDF5 mascarado, escondido ali no extensão MATE, então eu já usei isso para uma vez que um programa em MATLAB para ler coisas que um pacote de dados que um cientista tinha feito em Python, eu precisava ler lá no MATLAB, então eu usei, eu salvei lá, usei, abri o pacote dele de Python, o programa dele para o cálculo científico que ele queria, salvei em HDF5 e abri no MATLAB. Então, e para escrever, você tem essa, uma coisa muito parecida, eu vou, vamos estudar isso aqui rapidamente, esse aqui é uma das, uma coisa que algumas pessoas de bancos de dados também conhecem, mas o HDF5 é muito mais focado na, em ciência mesmo, em dados científicos, porque ele é feito para guardar número, ele é bom para guardar número e matriz. você tem aqui, você usa esse pacotinho, import H5Pi, aí a extensão do arquivo é HDF5, então aqui você lê, abre o arquivo, HDF5PiFile, e você, esse aqui tem um comentário, listar todos os grupos, ele faz o seguinte, dentro desse arquivo, ele tem os, ele salva grupos, a graça do HDF5 é que não precisa ser tudo uma matriz só, como no CSV precisaria, no CSV, se eu tenho várias matrizes ou salvo vários arquivos, ou eu concateno, se for possível, essas matrizes numa grande matriz e salvo com colunas separadas, é assim que nós fizemos isso, por isso eu tive até que ter gastei esse tempo explicando os vários formatos de concatenar, certo? O CSV, ou ele é uma matriz em cada arquivo, que talvez seja mais higiênico, mais seguro, e aí vai um nome diferente, ou se eles são todos relacionados à mesma coisa e forem todas de uma das dimensões igual, você pode concatenar com uma grande matriz. O HDF5 ainda tem essa outra vantagem, que você pode ter várias matrizes dentro dele, de tamanhos diferentes, porque ele não precisa respeitar essa coisa de posicionamento linha-coluna, é só uma sequência em memória. Então, ele permite você salvar matrizes quaisquer no mesmo arquivo e depois recuperar isso. então, se eu escrevo, vou fechar aqui esse CSV, vou fechar aqui esse CSV, vou fechar aqui esse CSV, leitura, leitura, e aqui é escrita. como que eu faço? Eu tenho uma matriz de dados, aqui eu gerei uma np.random.uniform, então, eu vou gerar uma matriz de números aleatórios uniformes de 10 linhas e 3 colunas, e vou escrever no arquivo HDF5, olha lá, HDF5Py, é o nome do pacote, eu não dei apelido para ele, não ficou esse nome mais comprido, .file, quer dizer, eu estou criando um arquivo, aqui eu passo o nome do arquivo, vou salmar aqui de aula, aula 8, e aqui W quer dizer de write, eu estou acessando um arquivo para escrever nele, e aí, data file, create dataset, aí você põe o nome do grupo, certo? Grupo, e eu coloco, então eu posso ter vários grupos, porque eu posso ter várias matrizes, eu fecho o arquivo, sempre no final tem de fechar o arquivo, porque o Python mantém o arquivo aberto, enquanto se permite escrever várias coisas nesse mesmo arquivo, então eu posso, antes de o close aqui, escrever outra matriz e outra, pronto, aí ele está dizendo o que? A float para floating, vai ser tratado com apenas um float, isso não faz diferença para nós, bom, executei, está aqui, eu salvei o arquivo, se eu olhar aqui na minha pastinha agora, tem um arquivo chamado aula 5, HDF5, se eu tentar abrir, olha, não consigo, o Júpiter, deu essa mensagem, simpática, porque era para aparecer um monte de loucura, ele deu a mensagem simpática, dizendo, isso aqui não é unicode, isso aqui não é texto, eu não consigo abrir essa porcaria, certo? Tudo bem, então de fato ele é elegível, ao menos por um programa que lê HDF5, então, aí a leitura, eu venho aqui, vou tentar ler o arquivo, aula 8, tudo bem? Vou até tirar isso aqui daqui, colocar aqui, então, aqui eu abri esse arquivo, chamado aula 8 HDF5, R de read, ou seja, para leitura, certo? Eu vou imprimir as, imprimir as chaves, quer dizer, eu vou imprimir o, o que existe dentro desse arquivo, é de, olha lá, tem um arquivo só, tem uma chave só, a chave de grupo, o que que é esse? A group aqui, é o valor associado, ao grupo que está lá dentro, group, só para explicar melhor, digamos que eu não conhecesse bem, a estrutura desse arquivo que eu li lá, que eu salvei, é que aqui de cara, eu já poderia ter ido direto para cá, F de grupo, porque eu já sei que eu salvei o nome de grupo, eu já salvei o nome que eu queria aqui dentro de grupo, então, eu já leria a matriz que eu salvei, mas digamos que esse fosse um arquivo que eu não conhecesse ainda, então, eu pego todos os, pego o nome do que está salvo lá dentro, e quais são os nomes de grupo que estão salvos lá dentro, no caso, o primeiro, então, se eu fizesse aqui, list f keys, eu apareceria aqui, uma listinha, de tudo que eu salvei lá dentro, eu só salvei uma coisa, vamos fazer um experimento, de salvar mais uma coisa, e ver como fica, então, assim, data 2, pnp.random, vou salvar um outro dado aqui, randn, vou colocar 300 por 2, opa, o arquivo está aberto, desculpa, eu não posso mexer com aquilo que está aberto ainda, pronto, data file close, então, eu vou, criei um novo conjunto de dados, e eu vou criar, dois grupos aqui, dados 1, dados 2, os dados que eu vou colocar aqui, o primeiro chama data matrix, o segundo chama data 2, certo, então, se eu executo isso aqui, vou salvar com outro nome, teste HDF5, pronto, tá bom, importei o pacotezinho H5Pi, criei matrizes, de algum cálculo que eu tinha, abro esse arquivo para ser escrito, crio conjuntos de dados, quantos eu quiser, até o limite de memória, e data aqui, eu passo a matriz que eu quero salvar, fecho o arquivo, pronto, agora o arquivo existe, e agora eu posso ler o que existe dentro dele, teste HDF5.HDF5, vou lá e ler, li, então, se eu fizer isso aqui agora, quem são o list keys, se eu não conhecesse o arquivo como está, não fui eu que salvei, por exemplo, eu posso chegar aqui e listar, olha, ele tem dois pacotes de dados, um chamado dados 1, outro chamado dados 2, poderia ter dado outros nomes, lógico, geralmente é melhor dar nomes, é, significantes, dados 1 e dados 2, são nomes horríveis, tudo bem, só para lembrar vocês, nome bom, ah, se o primeiro é dado de uma plataforma de força, então, você coloca aqui, plataforma de força, o segundo é dado de aquisição do PH de alguma coisa, você vem aqui e coloca, PH de alguma coisa, certo, dados 1, dados 2 é exemplo de aula, mas você tem que dar sempre nomes significantes para as coisas, então, aqui, eu posso procurar agora, usar o primeiro e puxar esse dado, list F do arquivo, vou puxar o dado pelo F, esse F é o, é a variável que invoca o arquivo que eu carreguei, certo, F é um arquivo F, então, eu posso agora puxar pelo nome de dados 1, certo, pronto, aí se eu transformo para lista, lista, pronto, eu posso agora salvar isso aqui, isso aqui já são, já são arranjos de Python, então, então, vamos lá, M, então, está lá, estão os dados lidos, certo, eu poderia ter lido também um ou outro aqui, ou, então, eu coloco, e M2, eu coloco dentro do F, porque F é o, é o arquivo a ser lido, né, e o grupo que eu estou olhando lá dentro, dados 2, se eu mando imprimir o M1 agora, está lá, a matrizinha de Python, e o M2, está lá a matrizinha de Python, que eu só olhei, pronto, consegui escrever e ler o formato de arquivo HDF5, tem essas vantagens que eu falei, ele é mais compacto, mais rápido do computador processar, bastante pensado em dados científicos, porque ele é feito para guardar número, e, 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 ele está se tornando padrão em muitas linguagens, eu consigo comunicar com o MATLAB, com várias outras, mas ele tem a outra dificuldade, que ele não é tão legível, né, não é tão fácil de ler, mas, eu posso salvar várias matrizes, de tamanhos diferentes, com nomes de grupos diferentes, né, então, eu posso organizar bem certinho meus dados, cada um com a sua matriz, os tamanhos não precisam bater, eu coloco os nomes que sejam significantes, e salvo o arquivo, enquanto que no CSV, eu precisei fazer uma, uma ginástica, às vezes, de, é, encaixar isso numa matrizona, e colocar um cabeçalho, para ficar relevante para a leitura, bem, é, para dados experimentais mais diretos, em que você mede as coisas no tempo, todo mundo tem o mesmo tamanho, porque todo mundo tem o tamanho do tempo, e aí, você só colocar em colunas o tempo, e as linhas ficam, é o mais, e as linhas ficam sendo os estandes de tempo, é o mais, mais usual, mas, você tem essas outras opções, e essa comparação que eu fiz nos tipos de arquivo, bem, então, o que nós falamos hoje, eu repassei uns exercícios, que eu sugeri lá, dois deles, que eram exercícios de filtragem, interpretei um pouco mais a teoria de filtragem, se alguém tiver alguma pergunta aí, por favor, se não se der vontade, é um resumo, né, apenas do ponto de vista de usuário, do processamento de sinais, não de entender a teoria profunda, de você usar isso para os seus dados, depois eu comecei aqui, falei de um assunto que é muito prático, muito importante, que é lidar com arquivo, salvar arquivo, ler arquivo, salvar arquivo, nesses dois formatos, CSV e HDF5, próxima aula, eu dou uma passada rápida, de como que se lê, arquivo de Excel direto no Python, embora a gente sempre saiba, que no Excel, você pode salvar em outro formato, mais aberto, mais comum, não é Microsoft, e ler aqui no Python, como exemplo, um desses dois, mas, na próxima aula, eu passo rapidamente, usando um outro pacote, como que se lê, um arquivo direto de Excel, dependendo da versão, mas esses daqui, são os dois mais recomendados, do meu ponto de vista. Se tem alguma pergunta até aí? Não? Muito obrigado, então, a todos, e até a próxima aula.